É isso, começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje é um vídeo feliz, porém triste Mas mais feliz do que triste Por quê? Porque a nossa moto, o nosso primeiro projeto do Youtube A nossa 929 Fireblade A moto que estava lá no clipe do Racionais A moto que fez a gente começar essa vontade de reformar a moto Vai ser vendida, mano, é isso aí, ela vai ser vendida O cara veio, deu o lance aqui na nossa moto E Gustavo, chega aí Você aceita quanto o cara ofereceu na moto? Mano, a gente tem que ajudar todo mundo, né? Então, eu aceito Aí, mano, é isso, né? Eu aceito, tem que ajudar quem tá precisando, entendeu? Vai ficar parado aqui Então, por que não ajudar alguém, né? Não dá pra andar com duas motos ao mesmo tempo, né? Não, só uma E eu tô apaixonado nas outras Aí, tem outra agora que com certeza vai virar a próxima paixão, né, mano? Não, é só daí Você tá maluco Então é isso, rapaziada Chegou a hora Vou mostrar o valor do anúncio aqui Que eu anunciei lá no Facebook Esse é o valor que o Gustavo tava pedindo nela Se liga Esse é o valor de venda que a gente anunciou Agora, quanto pagou, quanto gastou, tudo mais A gente vai fazer no próximo vídeo pra vocês Vamos fazer um vídeo só disso Quanto a gente pagou na moto do leilão Quanto gastou pra reformar E eu quero pedir uma coisa pra vocês Eu sempre peço nos vídeos e não custa nada lembrar Deixa bastante comentário Bastante like Porque quanto mais comentário e like tiver, né? O YouTube recomenda pra mais pessoas Porque ele vê que o nosso vídeo é bem legal, relevante E distribui aí pra um monte de gente Então fortalece com a gente desse jeito aí Vou deixar uns clipzinhos e vamos pro vídeo Quer tirar ela lá pra gente dar o último tchau pra ela? Eita Aí, rapaziada Essa daqui comprou lá no leilão também Acho que ele pagou 15 dólares no leilão Brincadeira Essa daqui, mano Ô, só pra te contar Essa bike foi mais cara que o Hornetão Jura? Juro 499 na loja Caraca, mano Se liga Comprou uma moto por 225 no leilão E uma bike de 499 na loja, mano Cê é louco Começa a procurar bike no leilão Porque não tá valendo a pena comprar na loja não, mano Será que tem alguma seguradora? Nossa, deve ter Tem que pôr no seguro essa bike aí Aí Bichona aqui, ó Cê é louco, mano Que moto bonita Olha isso Nossa E uma coisa, né? Já coloquei o adesivinho aqui Pra quando o cara comprar Levar adesivada Que isso aí é o teste de qualidade Se tá adesivada É porque passou no teste de qualidade É, ó Tá arredonda a moto, mano Tá perfeita a motinha 929 Tá linda, hein? Tá ligadinha, não? Mano, sabe qual é o mais legal? Que o processo foi concluído, né, mano? A gente comprou ela zoada no leilão Primeiro passo Foi da hora demais Depois a gente reformou ela todinha E, mano, andou na rua Fez rolê Emprestamos pro Eric, mano Saímos pro esse café com ela E agora tá vendendo Fomos até Miami Fizemos impressão Verdade, mano Registrou a moto Tá, mano Ó Falta mais nada E agora estamos vendendo, mano É isso aí Essa é a missão É trazer uma moto do zero E no final vender E fazer uma pessoa feliz também Agora só falta ter alguém Pra cuidar, né? É, tomara que o cara Que vá comprar Cuide, né? Acelera aí Liga aí pra gente ouvir ela Aí, ó A moto não tem probleminha nenhum, mano Tá zero a moto, mano Escape original de fábrica Mano, que louco, que louco Mas tá zero Forte, hein? Painel, tudo funcionando Top, mano, top Top O cara que vai comprar Ele perguntou pra mim Se ela tava com algum problema Se ela tava andando de boa Eu mandei um videozinho nosso Andando com ela Ele falou Meu Deus, a moto tá linda Tá perfeita Tô vendo que não tem problema nenhum E eu vou aí buscar É uma moto de 20 anos, né, rapaziada Ela é 2001, mano A gente tá em 2021 Uma moto tem 20 anos Inteira desse jeito É mais velha que muita gente aí Que tá assistindo o canal Tá maluco Falei que essa moto tem 20 anos Provavelmente é mais velha Que muita gente que tá assistindo esse vídeo, mano Com certeza E é isso Ó, fazer o seguinte Desliga aí Eu vou ter que ir embora Que horas são agora? Meu celular acabou Meu relógio acabou a bateria 3h44 3h44 O cara provavelmente vai vir pra cá Umas 6h30, 7h da noite Eu não vou poder tá aqui Então você finaliza o vídeo pra mim? Finalizo Pra galera acompanhar O cara comprando Levando a moto e tudo mais? Deixa comigo Fechou Então é isso aí, rapaziada Eu não vou poder tá aqui Na hora que o cara vir buscar a moto Que eu tenho outras coisas pra fazer Mas o Gustavo vai filmar Vai pedir pro cara Se o cara autoriza ele Mostrar o cara e tudo mais Tem muito gringo aqui Que é meio chato Não gosta de ser filmado Mas o Gustavo... Troca uma ideinha com ele ali, né Gustavo? Ah, mano Relaxa Então, mano Demorou Eu vou deixar essa missão com você Você finaliza aí pra gente Porque, mano Vai deixar saudade Primeiro projetinho aí Nosso do YouTube Galera curtiu bastante A gente curtiu bastante Mas é isso Tudo tem começo, meio e fim E o fim dela pra gente Tá chegando agora Mas tá valendo Tamo junto, rapaziada Agora vamos resolver minhas coisas lá Correndo Que eu tô atrasado Gustavo, quando o cara chegar aqui Vai continuar filmando Já deixa o like aí nesse vídeo aí Que daqui a pouco vocês vão ver O cara chegando aqui Levando a moto Com um sorrisão no rosto E o Gustavo também, né? Porque ele vai pegar dinheiro, né? Tá tirando Vou lá então Continua aí filmando aí Com a galera aí Demorou? Demorou É nóis É nóis Falou aí É nóis Então eu vou chegar Tamo junto Fala galera Como vocês já sabem O Buu Ele teve que sair Teve resolver uns probleminhas E eu vou continuar Aqui o vídeo com vocês A moto já tá aqui Do lado de fora Já tô com o documento dela Só esperando O maninho já deve tá aqui Em cinco minutos E aí a gente vai conversar Negociar O cara vai dar uma volta Com ela E com certeza Ele vai gostar Porque a moto tá zerada Né mano Aí provavelmente Ele vai levar pra casa Vai deixar saudades Mas tá aí Zerada Linda Tá doendo até o coração É isso aí Galera Seguinte A moto vendeu Eles andaram com a bicicleta Com a moto Gostaram muito A moto já tá ali ó A caminhonete Já carregou Ela tá indo embora Foi bom te ver A moto Foi um prazer E é isso aí galera Mais um cara feliz Gostou da moto E levou É isso aí Até a próxima Valeu Apaziada Vocês viram Eu tô aqui Num quarto de hotel Aqui Porque eu vim resolver Um monte de coisa Aqui Tive que viajar E tudo mais E o Gustavo Finalizou esse vídeo Pra gente Mano Olha que bonita Essa cidade que eu tô Na real Não tem como vocês Verem muito daqui Né Porque só tão vendo mato É Eu tô em Kentucky É longe pra caramba De Orlando Dá mais ou menos Umas Doze horas de Orlando Eu vim de carro Que a gente veio Pra um leilão Aqui Eu já até postei Um vídeo De leilão de cavalos Aqui no meu canal Se você ainda não viu Volta aí Que você vai ver esse vídeo É Mas é isso aí A moto foi embora É Fez o papel dela Né rapaziada A gente comprou Ela no leilão Toda quebrada A gente reformou A moto toda A gente curtiu Com a moto Emprestou pro amigo Nosso andar A gente andou também Não vendemos caro A moto saiu Por 4 mil dólares Super barato Rapaziada É Pra comprar essa moto Se eu não me engano O Gustavo gastou Mil dólares Alguma coisa assim Mais reforma Não sei o que No total Acho que Deu quase 3 mil dólares 2.800 2.900 Eu tenho que fazer Um vídeo desse com ele Mas já pra tirar Um pouquinho das dúvidas De vocês Mas é isso aí Então Agora eu tô aqui Vou ficar aqui Até amanhã Amanhã eu volto pra Orlando Volto com os vídeos normais Domingo tem vídeo Da Hornet Quem acompanhou aí Domingo passado A gente conseguiu Tirar o motor É mano Deu trabalho Mas a gente conseguiu E Domingão agora A gente vai finalizar As outras partes Então fica de olho Não perde Porque tem muito vídeo Muito conteúdo legal Aqui no canal Rapaziada Quem não deixou o like Já deixa o like aí Porque quanto mais like E comentário tiver no canal O YouTube divulga Meu vídeo pra mais pessoas Valeu todo mundo Que assistiu o vídeo Até o final Tamo junto Rapaziada Me segue lá no Insta Se inscreve aqui no canal É nóis Beijo pra vocês E até o próximo vídeo